Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um jovem de 21 anos foi torturado e depois assassinado com 10 tiros. Ele foi encontrado em Uigarapé, no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Segundo a polícia, o rapaz foi morto porque não entregou o irmão envolvido com o tráfico de drogas. O corpo de Santiago Inuma Corrêa estava neste Uigarapé, cercado por mata na comunidade João Paulo e foi encontrado por familiares que faziam buscas pelo jovem desde ontem à noite. A polícia disse que Santiago foi sequestrado ontem à tarde da casa da família, no Jorge Teixeira, por um grupo de homens armados. Segundo a polícia, o jovem foi executado com 10 tiros e também estava com as mãos amarradas para trás. A suspeita é que a vítima tenha sido torturada antes de ser assassinada. O jovem foi torturado e morto porque não quis dizer aos bandidos onde estava o irmão dele, identificado como Luciano, que segundo a polícia, é envolvido com o tráfico de drogas e roubos na zona leste da capital. O corpo seguiu para o IML e a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Mais três mortes foram registradas na capital em menos de 24 horas. Em um dos casos, Eduardo Martins Lima foi executado com dois tiros na cabeça enquanto jogava futebol neste campo no Nova Esperança, zona oeste da cidade. Uma análise preliminar confirmou que os pacientes de lábia com doença de chagas tomaram a sair contaminado. A repórter Priscila Gama traz os detalhes para a gente. É, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o maior indício de que as sete pessoas da mesma família foram contaminadas pela ingestão de açaí é porque apenas elas consumiram o alimento. O restante das pessoas lá em Lábia, que também consumiram o açaí da mesma procedência, já estão sendo examinadas e acompanhadas de perto pelas autoridades de saúde na tentativa de detectar os casos o mais rápido possível. Dos sete pacientes que já foram diagnosticados com a doença de chagas, cinco já estão aqui em Manaus, mas apenas um está internado por se tratar de uma criança. Ela ainda é observada pelos médicos, mas já está fora de perigo. O restante faz, no momento, atendimentos ambulatoriais. Marcela, eu volto com você no estúdio. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do nosso Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Em Tempo. Matrículas de novos alunos no município e estado começam sábado. Por agido da justiça é preso com 133 chaves mestras. Jovem é sequestrado e morto por engano no lugar do irmão. Cresce a venda de material de construção civil. Alimentos, gás e energia elétrica mais caros fizeram o preço da refeição subir. Alguns empresários ainda conseguem manter os antigos preços, mas está difícil evitar prejuízo. Eudes almoça fora de casa todos os dias. Por mês, o comerciante gasta cerca de 600 reais só com alimentação. É o tempo, né? A vida, o comércio, eu levo a isso. Não dá tempo para ir para casa almoçar, tem que comer na rua. Neste restaurante na zona centro-oeste da cidade, o preço da refeição custa entre 10 a 15 reais. Aqui, eles mantiveram o valor para que os clientes continuassem a comprar. Tenta manter esse preço promocional para a galera aí tentar, pelo menos, manter a comida na rua. A ideia tem dado certo, mas é difícil continuar com os preços baixos e ter que comprar produtos caros para fazer os alimentos. E ainda tem outras contas para pagar. Senti muito no gás, no gás, na energia. A energia nem se fala. A energia foi lá muito alta. A energia é um absurdo, acho que, para todo tipo de comerciante. Para os economistas, os empresários precisam ter estratégia e negociar. Tudo para evitar prejuízos com a elevação dos preços. Fazer com que esse empresário que fornece essa questão das refeições, ele possa tentar renegociar com seus fornecedores. Ok, ele não consegue negociar o aumento do gás, mas talvez ele consiga negociar o aluguel, ele consiga negociar o insumo que ele está produzindo na refeição. Então, é uma forma dele tentar para não aumentar o preço. Depois, talvez, ele consiga. Se nos grandes restaurantes já é difícil, imagina o malabarismo que os pequenos empresários precisam fazer. É o caso de Joyce. Ela faz as marmitas de R$ 12,10 em casa para vender. A cozinheira manteve os valores, mas tem sido uma luta diária. O que eu faço? Surgiu uma promoção, compra em quantidade. Estoca. Proteína, compra em quantidade. Estoca. Sempre caçando promoção. E quem ajuda a Joyce é o marido. É dia a dia juntos, né? Tentar ajudá-la nas compras, entrega, e ver os melhores preços por vezes se dividir também, né? Ela para um lado e eu para o outro. E assim, vamos correndo atrás. É ele quem faz as entregas das refeições. E o negócio tem dado certo. Mas, para quem come fora todos os dias, mesmo com os preços acessíveis, é preciso ficar atento. Se eu tenho uma família muito grande, o ideal é que eu faça essa compra no atacado, vá no mercadão, eu compro todos os insumos e eu cozinho dentro de casa. Se eu moro sozinho, aí vale a pena a gente fazer essa conta. Será que vale mais a pena o tempo que eu gasto cozinhando versus o tempo que eu poderia estar no trabalho produzindo mais? Pois é, economizar tem sido a prioridade tanto dos empresários quanto dos clientes. Então, no final, é bom colocar tudo na ponta da caneta para não gastar demais e nem ter prejuízos. Depois das festas de fim de ano, o preço do pescado baixou um pouco nas feiras, mas ainda está alto. É que tem sido baixa a oferta de algumas espécies. Feira lotada no meio da semana. Parece promoção, né? Engana principalmente quem é de fora, como os turistas japoneses. A primeira coisa que eles perguntam é a piranha-morte, né? Lógico, né? Fica tudo impressionante, tudo é novidade. Já provou? Já provou. É gostoso? Gostoso. Gostoso é, mas não se engane com essa movimentação toda. Algumas espécies ainda estão com preço alto. É o caso do tambaqui. Esse aí sai por 50 reais. É que o tambaqui é um dos peixes na lista do período do defeso. A pesca e a venda estão proibidas até março. Para vender assim, só com nota fiscal. Tambaqui! Pirarucu, tá difícil de conseguir ou não? Tá não, tá difícil não, porque já vem com nota. Tudo já vem com nota. Aí não tá difícil. Já o Pacu baixou de preço. Um pouco só, tá? Nada que a gente possa dizer tá barato. São 12 unidades por 20 reais, viu? Em época de fartura, cai pra 15, 10 reais o valor. Agora, não tem vendido muito. É o preço que atrai. Não tem jeito. O preço é quem manda? Exatamente. E o que você tá achando? Tá lá em cima. O período de cheia dos rios dificulta a pesca em algumas regiões. Mas facilita em outras, onde a época de fartura de algumas espécies está no começo. É o caso do jaraqui, um dos peixes mais vendidos no estado. O preço baixou um pouco, mas ainda é considerado caro comparado a outros períodos do ano. Deu mais uma baixada, porque agora deu muito, tá dando muito jaraqui agora. E quando dá o jaraqui, aí dá uma baixada de preço. O jaraqui é o peixe que costuma ser mais barato. Tem mais oferta, mas ainda está com o preço lá em cima. Oito unidades custam 20 reais. Essa época tá boa ou não? Ah, porque depende da qualidade. Os preços devem baixar à medida que a oferta de pescado for maior. Quanto mais peixe, mais barato fica. Os crimes na internet cresceram. Qualquer pessoa está vulnerável na rede e pode ser vítima de estelionatários e invasores. E o que é pior, aqui no estado ainda não há uma delegacia especializada que investigue esses casos. Uma foto na internet e uma vida devastada. Uma conversa íntima, comentários preconceituosos, difamação, podem destruir o convívio social de uma pessoa. O desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, vice-presidente do Tribunal de Justiça, foi vítima. Depois de um vídeo íntimo, pará nas redes sociais. O criminoso age contra qualquer pessoa, autoridades, gente comum, anônimos e celebridades. A atriz Carolina Dickmann também teve a vida invadida com o vazamento de fotos nuas. Esse episódio deu origem à lei 12.737, que diz invadir dispositivo informático alheio pode dar de três meses a um ano de prisão. Navegar pela internet é entrar num mundo obscuro. Você nunca sabe de fato quem está do outro lado da tela. E esse local tem sido cada vez mais usado pelos criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública daqui do estado, em 2016 foram registrados 959 crimes cibernéticos. Se compararmos com 2017, o número é ainda maior. Chega a 1.121. Portanto, são 162 casos a mais deste tipo de crime. A Polícia Civil não tem uma delegacia especializada em crimes virtuais aqui no Amazonas. A falta dessa estrutura é um agravante, apesar de que os crimes podem ser registrados em qualquer delegacia, segundo a polícia. Guilherme Torres é o delegado da especializada em crime organizado. Quando necessário, investiga bandidos que atuam na internet. A maior dificuldade, segundo ele, é a demora para conseguir chegar até o suspeito. Você precisa representar o juiz pela quebra do sigilo do IP. Vai ter que ir ao Ministério Público para ele emitir um parecer. E depois o juiz decide. Decidindo, ele notifica o provedor para que possa fornecer aquele endereço. E aí chega uma outra etapa, em que o delegado tem que representar pela busca e apreensão daquela CPU e, enfim, no final, coletar as provas para juntar no inquérito policial. Talvez as leis tenham deixado de acompanhar a evolução tecnológica. Em abril de 2014, o Brasil instituiu o marco civil da internet para coibir crimes praticados na rede de computadores. Os provedores de conexão deles terem que guardar, por exemplo, por um ano, registros ou provedores de aplicativo por seis meses, porque isso daí, especificamente, para o Estado que quer perseguir crimes, é importante que tenha a guarda desses registros. Porque, uma vez perdidos, aí você tem aí, claramente, situações de crimes que não vão poder sequer ser apurados, quanto à sua autoria, quanto à sua materialidade. Mas os registros mostram que pouca coisa mudou e as pessoas ainda são alvos vulneráveis. Maicon comprou uma passagem de avião pela internet. E de volta para o Rio de Janeiro por 395 reais. Ele foi enganado, depositou o valor numa conta bancária passada pelos estelionatários, mas nunca recebeu o bilhete para viajar. Eu não desconfiei, fiquei, assim, muito animado pelo valor. Então, acabou que eu corri atrás e digo, não. E, na verdade, eu tive que emprestar o dinheiro de uma outra pessoa para poder comprar uma passagem. O resultado, a viagem foi cancelada e o estudante ficou no prejuízo. Para ele, ficou a lição. E a lição que ficou é que todos nós temos que nos preocupar antes de fazer qualquer compra pela internet. O certo é procurar sites confiáveis e sempre acionar a polícia em caso de crimes. Por mais que o seu problema deixe de ser resolvido, os boletins de ocorrência são importantes para ajudar nas futuras investigações. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.